Te adoramos Senhor Vamos cantar essa canção juntos de libertação Eu quero levantar a Ti minhas mãos Maravilhoso Jesus, glorioso Senhor Enche este lugar com Tua presença Vem derramar meu poder Em nós que estamos aqui Diga, eu quero Eu quero levantar a Ti minhas mãos Maravilhoso Jesus, glorioso Senhor Enche este lugar com Tua presença Vem derramar teu poder Em nós que estamos aqui Eu creio em Ti O que farás em mim? Eu creio Eu creio em Ti Jesus O que farás em mim? Em mim Em mim Recebe Recebe Toda glória Recebe Toda honra Precioso Filho de Deus Recebe Toda glória Recebe Toda honra Que sou Tua presença Filho de Deus Eu quero Eu quero levantar a Ti minhas mãos Maravilhoso Jesus Glória Florioso Glória Glória Enche este lugar Senhor Enche este lugar com Tua presença Vem derramar teu poder Em nós que estamos aqui Se você crê, declara isso Eu creio em Ti Jesus O que farás Em mim Eu creio em ti Jesus O que farás Em mim Em mim Em mim Recebe Toda glória Recebe Toda honra Precioso Filho de Deus Recebe Toda glória Recebe Toda honra Precioso Filho de Deus Cante comigo Apenas esse refrão Dizendo assim Tudo Tudo Entregarei Renda tudo a Ele nessa manhã Tudo Entregarei Sim Sim Por ti Por ti Jesus Bendito Bendito Tchau 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 Tchau